Agora que ele voltou, bora raid, raid, raid Bora raid, bora raid Bora lá galera, se a gente não conseguir fazer a raid, bota no fim em cima Bota no ofensivo a vex, bota no ofensivo a vex, bota no ofensivo a vex, bota aqui, pô, time bom pra isso né Ih, não tenho Caralho, Caio Vem com bala, vem com bala Vem com bala Vem com bala Vem com bala Bá, Caio, por que que tu não pegou o arco, velho? Vem, Caio Não, mano, eu nem vou de arco, mano É melhor fazer ofensivo a vex, mano, pelo amor de Deus Esse time é que tá merecendo ofensivo, hein, mano Calma aí, calma aí, eu desliguei meu município Pedra Desliguei meu, desliguei meu município Ele tá com o meu contato, biquei a tomada Biquei a tomada Bicou Biquei a tomada Bicou Só pra perguntar rapidão, o meu é assim que eu tenho que ficar no meio sempre ou... Não, não, você não é nada Não, não, você só é o limpo Você não é nada, você não é nada Você não é nada Caio, 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 Caio Peguei, 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 peguei Pula Ah, eu quero Mete bala O momento é bom Ele não tem tudo isso ainda, velho, eu tirei É o melhor time, é o melhor time do ofensivo a vex Exato, mano Isso aqui não é time, isso aqui é seleção Seleção 1, 2, 3 e pula É, eu gostei, eu te toca de lugar, né? Ai, eu vou morrer É, não importa o lugar É, não importa o lugar Só que... Nossa, eu morri Calma, eu vou te reviver É porque o altar da dano Mas eu não tava não, cara Vai da dano Vai sim, relax Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da não, vai da não Ah! Vai da não! Nossa, cagada Que bom, galerinha Atenção, atenção, atenção Não! Tá de boa Tá de boa, tem tempo Que galerinha Galerinha, galerinha Galerinha, galerinha Rift Caralho, pega essa filha da puta Ela tá fazendo Gente mata Gente mata Isso da merda Isso da merda Caralho Tô no meu 1, 2, 3, pula Que bom essa peça não veio Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Calma Calma Olha o gol Olha o gol Olha o gol 3 segundos Vai 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 O do meio não tá indo O que foi? O que o meu não tá indo? Eu tô queimado porquinho, nem subi Seleção do oficial Habilita aí o bot que eu vou colocar a música aí do Flamengo Vai colocar o hino Bota Bota que eu quero mesmo É machão Bota o bot Bota o piquinho Bota o piquinho Bota Seleção do Max Que musicão Que musicão Uma vez, uma vez Cadê uma vez Uma vez, uma vez Uma vez, uma vez Uma vez, uma vez Flamengo Vencer, vencer Vencer Uma vez Flamengo Flamengo Até morre Boa time seleção Seleção Música de merda Time X Sol O ofensiva Vex quer fazer Seleção Bossa O que deu? O que deu? O que deu? O que deu? Ali ó Ali ó Tita Dois Dá um três Uma vez, uma vez Uma vez Uma vez Flamengo Sim Flamengo Sim Flamengo Uma vez Uma vez Aqui não é time não Aqui é Seleção Porra Uma vez, uma vez Uma vez Porra Agora tô fazendo rápido Ai Tita Não, não quero Essa tem um minuto e meio Tem bastante tempo agora Tem bastante tempo O que deu? Tente novamente Deu erro Não foi Não foi Desconexão Foi erro Foi erro Vai, vai, vai Um, dois, três Vai, porra Vai Caiu, vai Meu Deus do céu Eu tenho uma vergonha de vocês Nesse jeito Dá até vontade de ir pro servidor de pareamento Não Não Vou lutar também com isso Acabado 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 Deu bom, deu bom, deu bom, família Deu bom, família Calma, calma Deu não O tempo O tempo O tempo Deu bom, já Deu bom, um, dois Um, dois, três Um, dois, três Num, dois, três Num, dois, três Seu um smoket Foi, 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 foi Um, dois, três Deu bom, dos, três Tentos ai ta bugado, o vick ta bugado eu acho que o vick ta bugado o vick ta bugado o vick, nossa o vick ta bugado aguenta 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 tava todo mundo parado pra mim, que que eu ouvi? eu morri, caralho bugou, mano que que eu ouvi de novo, de novo, de novo de novo, de novo o flamengo é seleção porra bora bora, o etbilu não tem de romba pela biromba de etbilu eu vou ganhar essa todo mundo passou, todo mundo passou gente todo mundo passou, é essa em essa em to sentindo, é essa em cadê os limpador aqui? carai, desculpa porra um, dois, três, um ta dormindo já voltei ai que porradão ai foi foi olha os cavaleiros lá atrás ai caralho to de novo toma ai recupera escudo antes de avançar claro né porra to com ult carregado, gg eu vou pegar do fundo ali eu vou pegar aqui protege, protege eles agora mete barra, mete barra é a ultima já? pode ta, pode ta bora, é tetra é tetra, é tetra ai caralho porra no eu to feliz que eu não vou ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho ai que vai ter mal caralho vai Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Uma vez, uma vez. Uma vez, uma vez. Especialista de uma tela. Eu não tenho mais não. Está muito Brasil, velho. Está muito Brasil. Uma vez, uma vez.